A Fã Livre do Isolamento, José dos Santos, Naimori Bucar, decide a solidariedade da vítima inundação e a área manlewana. Naimori explica a ação que a realidade refere-se a que representa o Partido Conto, mas bem-vindo individual, onde foi a ação que a Malu Siranebe precisa apoio. Arqu Freire, a Fã Livre do Idem, como o Institutoく Eu sou de comunidade, os Moritam, e a gente vai reciclar para aceitados. Eu sou de um sentimento, que eu tenho a oportunidade. Então, eu tenho a solididade com o Moritam. E, eu vou dar uma população, então, a gente vai ter um aconteiro a semana. E, eu vou ter uma grande parte. Eu vou ter uma grande parte de Rosem. Agora, eu vou ter uma grande parte de serem, então, eu vou ter uma palavra de vocês. Eu vou ter uma contribuição, e eu vou ter uma vez mais. Ação caridade de Naimoribucar é a comunidade Iaxuco Manlewana, aldeia Efaka e a aldeia Manemesa. No Mósuco Becora, aldeia Laces, o total família Umacain Atos Lima Resin, no Twitter Azenda se continua apoio para a comunidade Iaxuco Manlewana. Gasparinha de Souza, Eliugayu, GMN.